É muito melhor prevenir do que remediar. E eu já sei, esse final do ano você passeou, foi pra casa da avó, do tio, da prima com teu carro, pegou buraco, olha, foi aquele escarcel, desalinhou tudo, vem pro centro automotivo da Porto, unidade Flora Tamboré. Aqui tem know-how, credibilidade, transparência e ó, falou em Porto, são muitos benefícios. Vocês atendem só cliente Porto, Matheus? Não, Paulinha, essa inclusive é uma das principais dúvidas de nossos clientes, até dos meus amigos falando assim. Nós atendemos todos os tipos de clientes, sendo segurado Porto ou não. Porém, os clientes Porto tem alguns benefícios diferenciados. Conta pra gente. É, o cliente Porto, ele tem 20% de desconto em toda mão de obra, cristalização do para-brisa, cristalização do vidro traseiro, reparo de pneu, entrou aquele preguinho, o pneu tá murchando, pode trazer pra cá que a gente troca sem custo. Troca das lâmpadas externas do carro também, até porque inclusive isso dá multa, então o cliente não paga nada ainda, troca a lâmpada e também a parte de rodízio de pneus. Excelente. Ah, e falando em serviços, conta pra gente, oficina especializada, profissionais treinados, todos uniformizados. Exatamente. Só antes de falar do serviço, não é só cliente Porto não, viu, Paulinha? Cliente azul e Itaú Seguros tem 15% de desconto na mão de obra também. Excelente. Aqui a gente faz a revisão completa do seu carro, então troca de óleo, todos os filtros, parte de freio, suspensão, alinhamento e balanceamento, pneus, parte elétrica, bateria, inclusive uma área nova no nosso grupo que tá crescendo muito é a nossa área de funilaria, cada vez vem crescendo mais. Então aquele raladinho no carro pode trazer aqui também que a gente resolve. Muito bom, agora a gente vai falar de locação de veículo. Carro por assinatura Porto é a melhor sacada pra você ter carro zero todo ano, né, Matheus? É isso mesmo, Paulinha, é a nova tendência do mercado, né, com carro assinatura da Porto, você todo ano de carro zero quilômetros, não se preocupando com IPVA, não se preocupando com seguro e muito menos com manutenção, tudo incluso dentro da sua assinatura. E cliente, promo show, tem mais, viu? Trocou o óleo do seu carro aqui? Você ganha o filtro de óleo. Arrasou, qual é o endereço? Alameda Araguaia, número 3.600, próximo ao Shopping Tamboré. Pra fechar esse centro automotivo? Porto, unidade Flora Tamboré. Flora Tamboré, vem pra cá.